São 11 horas 49 minutos, muito bom dia pra você. Estamos agora começando o Jornal Anhanguera com um dado preocupante, subiu para 13 o número de mortes confirmadas por dengue aqui em Goiás. Eram 9, a gente falou disso ontem. Agora eu quero falar da chuva de ontem que provocou muitos estragos em Valparaíso de Goiás, na região do entorno. Uma enxurrada tomou conta das ruas e muitos motoristas ficaram ilhados. O nível da água, eu quero aproveitar e falar que nesse sábado, esse alerta de temporais continua valendo. Lá no leste goiano, ainda temos essa variação de nebulosidade e pancadas de chuva forte. Porém, os volumes maiores estão concentrados nas regiões oeste. A polícia militar prendeu um homem que se passava por técnico de ar-condicionado para entregar drogas. Agora eu quero falar pra vocês de um aplicativo que tem ajudado médicos no diagnóstico de câncer infantil em Goiás. A ferramenta foi desenvolvida por uma ONG em Anápolis e permite que os profissionais de saúde compartilhem informações sobre os pacientes, agilizando assim o atendimento e até o tratamento da doença. O dono de uma distribuidora de bebidas em Formosa foi preso por furto de energia. Quando a polícia chegou ao local, encontrou o desvio da fiação no padrão de energia. E eu vou voltar agora a falar com a Agatha Gonzaga. Ela tem mais informações com você, Agatha. Oi, Suelen. Pois é, essa prisão foi em flagrante. Agora vamos voltar a falar sobre dengue, a importância da vacinação, de reforçar essa proteção das crianças. Estamos ao vivo aqui com a Raíssa Cardoso, em Rio Verde, e a Ana Carolina Moraes, em Jataí, pra gente falar dessas campanhas de imunização. O Rio Verde, inclusive, tá fazendo um dia D contra a dengue, mas a procura tá muito baixa, né, Raíssa? Boa tarde pra você. Isso, Helen. Boa tarde pra você. Quem mora perto do aeroporto de Goiânia pode participar de um mutirão que tá acontecendo hoje na Escola Municipal Santo Antônio, no setor Água Branca. Colegas da técnica de enfermagem goiana, que morreu no Tocantins, depois de um acidente com duas balsas, fizeram uma homenagem. Moradores do Jardim América reclamam que a Secretaria Municipal de Mobilidade fez mudanças no trânsito ali, numa rua, só que não sinalizou direito. A Letícia Abrito está lá nesse local e conta mais detalhes pra gente agora. O pessoal tá meio perdido na hora de passar por aí, Letícia. É isso, Suelen. Vou explicar pra vocês. A gente tá no... Estamos de volta com o Jornal Anhanguera, primeira edição. Já estamos de volta com o Jornal Anhanguera, primeira edição. Agora meio-dia, 41 minutos. No programão de hoje, o Vinícius Araújo embarca numa aventura com os personagens de um clássico da literatura infantil e do cinema, O Mágico de Oz.